Olá, crianças! E hoje nós temos uma historinha muito legal para contar para vocês. Vamos lá? Nessa casinha bem bonitinha, em uma floresta, morava uma menina muito feliz. E ela vivia alegre e contente nessa casinha. Ela tinha uma mamãe que ficava muito contente de cuidar dela e uma vovó que fazia muitos presentes para ela. Sim, e um dia ela ganhou, sabe o quê? Um capuz vermelho! E ela ficou tão feliz! Olha só! Todos os dias ela brincava no quintal da sua casa usando o seu capuz vermelho. E a partir daí, todos a chamaram de Chapeuzinho Vermelho. Pois é, Chapeuzinho Vermelho cantava e dançava no seu quintal. Até que um dia, a sua mãe a chamou. Chapeuzinho, Chapeuzinho! Oi, mamãe! Diga! Filha, a sua vovó está doente e eu preciso que você leve para ela essa cesta com frutas e comidinhas. Vá pelo caminho do bosque e não fale com estranhos e cuidado com o lobo mau. Tá bom, filha? Tá bom, mamãe! Bora obedecer! Tchau, tchau! Já estou indo! E Chapeuzinho foi seguindo pela floresta e de repente começou a lembrar de uma musiquinha que a sua vó tinha ensinado para ela. Pela estrada fora eu vou bem contente levar esses doces para a fofosinha. A estrada é longa, o caminho é deserto e o lobo mau pode estar aqui por perto. Ai, tomara que não, né, gente? Mas de repente, atrás de uma árvore, olha só quem apareceu. Oi, você está me chamando? Sim, sim, eu sou o lobo mau e moro aqui na floresta. E quem é você? Eu sou a Chapeuzinho Vermelho. Tudo bem com você, lobo mau? Sim, está tudo bem. E você está indo onde, menina? Eu estou indo levar essa cesta de comidinhas para minha vovó que está doente. E por onde você vai, menina? Eu vou pelo caminho do bosque. A minha mãe diz que lá é mais perto. Não, não é. A sua mãe não sabe de nada. Vá pelo caminho da floresta, que é o mais curto e chegará mais rápido até a casa da sua avó. Mas a minha mãe diz para eu não falar com o estranho e ir pelo caminho do bosque. Eu moro na floresta e conheço todos os perigos e todos os caminhos. Eu estou te falando, o caminho da floresta é mais perto. E vai que a sua avó está passando mal e está precisando de você, hein, Chapeuzinho Vermelho? É mesmo, seu lobo mau. Você tem razão. Eu quero logo cuidar da minha vovó. Então eu já volto, tá? Obrigada. Tchau, 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 lobo mau. E o lobo mau ficou muito, muito, muito curioso e pensou. Ah, eu vou chegar primeiro na casa dessa vovó e vou comer as duas. Ah, deixa eu correr. E o lobo mau foi correndo bem rápido e chegou na casa da vovó e bateu na porta. Toque, toque, toque. Oi, quem é? Sou eu, a sua netinha. O lobo mau disfarçou a voz para enganar a vovó. Ah, minha netinha? Sim, sim, sou eu, vovó. Eu já cheguei. Abra a porta. Tá bom, minha netinha. Pode entrar. O lobo mau entrou, foi na cama da vovó e comeu ela. E aí, de repente, ele vestiu a roupa da vovó, colocou o óculos dela e ficou na cama esperando, deitado, esperando a Chapeuzinho chegar. E aí, passou um tempinho, um barulho na porta. Toque, 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 toque. E ele disfarçou a voz para enganar a Chapeuzinho Vermelho. Ah, coitadinha. Ah, quem é? Quem é? Sou eu, vovó, a sua netinha, Chapeuzinho Vermelho. Eu vim trazer uma cesta de comidinhas para a senhora. Oh, estou muito doente, minha netinha. Pode empurrar a porta e entrar. Chapeuzinho entrou e foi direto na cama ver a sua avó. Oi, vovó, que saudade. E ela achou a vovó muito diferente. Vovó, para que esses olhos tão grandes? Sou para te enxergar melhor, minha netinha. Vovó, para que essas orelhas tão grandes? Sou para te ouvir melhor, minha netinha. Vovó, para que essas orelhas tão grandes? Sou para te ouvir melhor, minha netinha. Vovó, para que essas orelhas tão grandes? Sou para te ouvir melhor, minha netinha. Vovó, para que essa boca tão grande? Sou para te ouvir melhor, minha netinha. E o lobo engoliu a Chapeuzinho, mas antes ela gritou, gritou, socorro, socorro, socorro. O lobo está me comendo, socorro, 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 alguém me ajude, socorro. E, de repente, apareceu o caçador. E ele chegou e pensou, o que está acontecendo? O que é que está acontecendo nessa casa? Que barulho é esse? E ele entrou. E, de repente, estava lá o lobo, deitado na cama da vovó, com a barriga enorme. E dentro da barriga, sabe o que estava? A Chapeuzinho e o lobo mau e o caçador teve uma ideia. Eu vou apertar a barriga desse lobo e a vovó e a Chapeuzinho vão sair lá de dentro. Um, dois, três, já! E apertou a barriga do lobo e a Chapeuzinho saiu toda feliz. Ai, que bom! Graças a Deus! E, de repente, quem saiu da barriga do lobo? A vovó. Ai, vovó, vovó, que saudade, vovó! Ai, ô, minha netinha, que bom que você veio! E gritou, socorro, me salvou! E elas foram felizes para sempre. E Chapeuzinho aprendeu a não ouvir estranho, a obedecer a sua mamãe. E todos foram felizes para sempre. Vitória, vitória, vitória! E acabou a história! Na, 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 na.